Está sendo realizado em Governador Valadares um evento do SES, Conselho Estadual de Saúde Mineiro. De acordo com a organização, a iniciativa aproxima a população das ações desenvolvidas na área da saúde. A reportagem está aqui, pode balançar. A reunião de lançamento da primeira edição do projeto Conselho Estadual de Saúde Perto de Você foi realizada na manhã desta terça-feira. Os 51 conselhos municipais de saúde que compõem a macro região leste mineira tem o objetivo de aproximar a população às ações desenvolvidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A nossa intenção é trazer os conselhos municipais para junto do Conselho Estadual e a gente entender as demandas de cada município, de cada região para que a gente discute com o secretário de Estado da Saúde, o doutor Fábio Bacaretti, com o governador, para que eles atendam os municípios na sua forma regionalizada. Então, por isso, o Conselho está aqui nessa região para conversar com os municípios da sede de macro Valadares para a gente poder estar exatamente entendendo o que eles precisam e dando o apoio dentro das nossas limitações para que a gente traga o Conselho para mais perto da gente. O encontro também visa estimular a participação nas tomadas de decisões sobre o papel do cidadão na construção das políticas públicas de saúde. Nós vamos levar serviço à população, mostrar que o SUS está fortalecido, que o SUS tem diversos serviços e garantir uma saúde pública de qualidade. Então, as pessoas precisam compreender que o Conselho faz parte desse processo de garantir uma saúde pública de qualidade. É preciso que o cidadão entenda que é ele que tem que decidir o que é importante para a saúde dele, e da família e da comunidade dele. O Conselho na Praça é uma das maneiras de mobilizar a população por meio da oferta de serviços e atividades relacionadas à saúde, cidadania e cultura. A importância da população está na praça, que ela vai ver o que a saúde de Valadares, a secretaria oferece para a população e também trocar ideia com a população. A segunda parte do evento acontece na Praça dos Pioneiros, que é a busca de aproximação com a população de governador Valadares, que vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre os Conselhos Regionais de Saúde e também o Conselho Estadual. Aqui você vai poder fazer aferição de pressão, também glicemia e até corte de cabelo, porque foram montadas várias tendas e barracas para poder a população ter esse contato com os profissionais da área da saúde. Quero convidar todos vocês para vir para a Praça dos Pioneiros. É uma grande festa, mas muito serviço. Vai ter muito entretenimento, músicas, cantorias, mas vai ter serviço, vai ter imunização, vai ter saúde bucal, vai ter o caminhão Ciência e Movimento da Funed, vai ter um monte de serviços oferecidos para você lá, atenção básica, saúde mental. Então, se você está na sua casa e queira verificar como é que está o estado da sua saúde, vem para a Praça dos Pioneiros a partir das 14 horas, olhar a sua pressão, olhar a sua glicose e a Emominas também vai estar lá com a doação de sangue. Então, você que é doador de sangue, vem para cá cadastrar e se colocar em serviço da saúde. E viva a saúde, né? E viva a saúde.